Eita, está começando agora mais um Barbarizona TV, muito obrigado pela preferência e pela audiência. Eu sou Rafael Saldanha, que é apresentador do Barbarizou, e hoje vai rolar muita coisa boa. Então se liga até o final aqui do programa, que vai ter um sorteio pra você. Então fica ligadinho pra saber o que é que você vai ganhar. Vai ter aí não mais pelo, vai ter aí bronzeador da Edith Gomes, enfim, várias coisas. E no programa de hoje vai rolar muita atração boa, hein? Fomos conferir o aniversário da Iane Tomé, o cinema da Tomé, lá no Shopping Eusébio, com vários apoiadores, patrocinadores e influências. A festa foi babadeira. Mês de junho é o mês do orgulho LGBT. Então fomos conferir a quarta parada do interior do Ceará, em Itatira. Isso mesmo, com Tati Guel, Zassales, que nos convidou, Nick Sol, várias outras atrações. Então vem curtir agora que começou mais um Barbarizona TV. Galera, estamos aqui no Shopping Eusébio, cobrindo o evento da Iane Tomé, o cinema, com vários influenciadores. Aniversário dela, com o tema o quê? Cinema. É o Oscar cearense, menino. E vem conferir agora, influenciador, parceiros, moda e estilo, tudo agora, no Barbarizona TV. E aí, galera, estamos aqui com o cantor da noite, Júnior Bezerra, que está aqui no aniversário da Iane, o cinema da Iane Tomé, aqui no Shopping Eusébio. Júnior, um prazer receber você aqui no Barbarizona, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu. Primeiramente, agradecer a Iane pelo convite de estar aqui hoje. E vamos aí, que tem muita coisa para rolar ainda, a noite toda. Os encontros aqui com o Júnior é negócio de shopping. Ele estava lá no shopping, no Grand Shopping Messejana, participando de um concurso. Deu o nome, realmente cantou. O que é que o Júnior Bezerra traz para 2023, as novidades? Se Deus quiser, 2023 vem com muita novidade, vem música nova. Esse ano eu estou querendo trabalhar na Autoral. Vou lançar a música Autoral, Autoral. E se Deus quiser, uma vai cair no gosto da galera e nós vamos explodir, né? Vai para cima. Está aí sendo assessorado pelo nosso amigo Jordan. E a gente sabe que você toca em barzinho, balada. E qual é a música que a galera mais pede aí para ti? A música do momento, né? Que é a Americana, na vaquejada. Quando toca ela, todo mundo se levanta da cadeira e fica pulando. É a alegria total. Posso dar uma palhinha aqui para a galera do Barbarizou? Vai contigo. Eu conheci uma Americana lá na vaquejada. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela só queria forrosar. Não deu outra, tomei um e chamei para dançar. Americana dizia o quê? Ela dizia assim e chamou o Juninho. É o Barbarizou, meu filho, tem que respeitar. Galera, olha aí. Na festa de influenciadoras do Cinemô da Antomé, encontramos ele, Marcos Pita, que aí está estourado junto com o nosso amigo Jordan. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Barbarizou. E aí, como é que é estar aqui no evento de influenciadores? Você também que é cantor e trabalha aí com a imagem, com o público. Rapaz, muito prazer. É um prazer estar aqui nesse evento da Yann Tomé, comemorando o aniversário dela. Com grandes influenciadores, grandes marcas. É um prazer estar aqui fazendo parte desse evento. A gente sabe que você canta, né? E nesse ano de 2023, o que a gente pode esperar de bom do público que te acompanha, que te segue aqui nas redes sociais? Mas também no público como em Fortaleza e Ceará como um todo. Cara, tem muita coisa vindo aí agora, projeto novo. Projeto de São João, músicas novas de São João agora que eu vou lançar esse mês. Então, galera, acompanha aí já no Instagram, Marcos Pita. Eu vou estar soltando tudo lá, as novidades, material de São João. E pra cima. Galera, olha que eu encontrei ele que tá estourado em todo o Ceará, Senhor Papo, que tem um podcast agora. É militar, é aí das forças, né? E tem um podcast que tá estourado. Vai galera da política, vai cantor, vai influencer. E como é que tá essa novidade aí do Senhor Papo aí com um canal, um podcast, né? Tá faltando você lá. Então, eu já fiz o convite pra ele, viu, pessoal? Ele tá me devendo lá. Mas, cara, graças a Deus tá tudo bem. A gente tá numa crescente e eu só tenho a agradecer aos parceiros, aos amigos como você e aos seguidores. É o pessoal que tá acreditando no projeto e com certeza é isso que faz a gente crescer. Fala, galera. Estamos aqui com Samuel Barroso e Paulo Divogador. A galera tá estourada. Samuel Assessoria, SB Assessoria e Paulo Divogador, além de ser o Divogador Oficial aqui do Ceará, agora tá de canal no YouTube. Tem um podcast que já entrevistou aí Júnior Paiva, já entrevistou a Raimundinha, Paulo Diógenes. E como é que agora tá se lançando como um canal no YouTube também, como um podcast, né? Pois é. Na verdade, o canal do Divogador já tem já um bom tempo aí, já trilhando, cobrindo os eventos. E agora, com esse projeto novo, pode entrevistar. Vocês acompanhem toda quarta-feira, às 19 horas, tanto no nosso canal no YouTube, como também no Spotify. Sempre quarta-feira, às 19 horas. Enfim, entrevistando artistas, empresários. Você quer conhecer um pouco dos bastidores da vida das pessoas? Ou então um pouco de conhecimento? Acompanha lá. E aí a gente vê que Samuel, SB Assessoria e Divogador, a ODV, né? Fazem esses trabalhos juntos. E o que a gente pode esperar da ODV e da SB Assessoria pra 2023? Olha, graças a Deus a gente só somou forças, né? Com os influenciadores, a imprensa também, que sempre é uma parceira da gente. Então, assim, vem muita coisa boa, vem projeto ainda esse ano. A gente tá pensando em projetos novos, mas, assim, graças a Deus o nosso trabalho vem crescendo. Tanto no mercado aqui no Ceará, pra fora, né? A Maratona foi uma coisa que a gente apostou. Deu certo, vem uma segunda edição aí. E vem um showzinho aí, que eu não posso dar muito spoiler, não. Mas, se Deus quiser, você vai estar lá cobrindo. Sim, e falando em show, a Yann Tomé, que é a idealizadora do evento de hoje, ela participou da Maratona dos Influences, que foi organizada por esses dois rapazes. A gente se conheceu lá. E como é que é isso? A Maratona vai ter uma segunda edição? Rapaz, ó, peço pra vocês ficarem todos ligados. Instagram, Maratona dos Influencers, que logo, logo, vamos estar lançando inscrição. Dizer mais detalhes como é que vai ser. Mas tem sim segunda edição, e é lá no Grand Shopping. Galera, estamos aqui com a Luana, no estande do Ateneu. O Ateneu que é um dos apoiadores aqui do Cinemô da Yann Tomé. É a Yann, que faz um curso de pós-graduação. E o que é que a Ateneu faz hoje, esse trabalho maravilhoso de ensino, EAD, ensino presencial. E o que é que a Ateneu está te trazendo de novidade para o público de casa também conhecer os cursos do Ateneu? Bem, hoje, boa noite a todos, né? Nós estamos com o curso de graduação pós-técnico, que é o nosso carro-chefe a graduação. Estamos com algumas novidades aí no mercado que eu não posso falar agora. A gente vai lançar alguns produtos, que eu só vou poder falar um pouquinho mais lá na frente. E atualmente, já que ela tem essa intensidade de alunos, né? Tem as unidades aqui da Messejana. Quais as unidades do Ateneu hoje em Fortaleza? Tá, a gente tem Messejana. Em Messejana a gente tem três unidades, né? A gente tem no Grand Shopping, dentro do shopping. Temos ali próximo ao terminal de Messejana. A gente tem no Antônio Bezerra, além do prédio do Harmony. A gente tem no Siqueira e temos na Uteota. E fora no Ceará, que a gente tem polo, né? No Ceará quase todo e já estamos em nível Brasil. E a pessoa que está interessada, fez ali o curso completo no Ensino Médio, ela quer fazer uma graduação. Qual é o processo em busca dessa graduação? Tem um período? Como é que funciona? Não, a nossa graduação a gente faz vestibular o tempo todo, tá? Então a gente não tem período fixo. E se o aluno quiser entrar como graduado também, ele entra lá online. Não precisa ir pessoalmente. Ele faz todo o processo rapidinho e sozinho pelo site, tá? Então o site é www.uniateneu.com.br É só entrar lá e você consegue fazer sua matrícula também sozinho. Então você que está em busca de uma pós-graduação, uma graduação, acesse aqui um curso técnico, né? Acesse e faça igual aí a Intomé. Uniateneu, siga nas redes sociais e também entre no site, uniateneu.com.br e seja também um especialista na sua área. Galera, e fecha o influenciador aqui no Cinebona e a Intomé. Tem que ter o quê? As influenciadoras. E tem que ter a gente, né, Ramon, aqui. Barbarizou cobrindo o evento. E Ramon do Blog dos Famosos. E como é que é isso estar aqui fazendo? E comentando sobre as roupas, o look, sobre todo o evento aqui no Shopping Ozeve. Amiga, é uma honra estar aqui fazendo parte deste grande evento. A Iane, uma das maiores influenciadoras do nosso estádio. E claro que nós teríamos que estar aqui fazendo a cobertura, mostrando as influenciadoras, os artistas. E é isso, eu tenho certeza que a festa vai ficar para a história da vida da Iane. Agora vamos fazer igual no Instagram. Ramon, você vai bater uma foto aqui da nossa gata maravilhosa. Comente sobre o look dela. Literalmente o look de milhões. A dama de vermelho, ela saiu de casa para causar, para parar o trânsito. Ninguém está entendendo nada. Está todo mundo assim, impactado com a beleza dela. E é isso. E a da Marina, a nossa musa fitness. É, a nossa musa fitness. A Graciana que lute, viu, amiga? Porque a Graciana nessa hora está chorando, amiga. Ela inveja. Não é nem um look, é uma joia. É milhões. Olha aqui, um apartamento na orelha, né mãe? Está ótimo. É, um carro na boca. Uma Ferrari, né? Agora, amiga, eu sempre vejo vocês juntas nessa parceria. E como é que é sempre estar nos eventos. E representando o empoderamento feminino. Tem que ter a Loura e a Morena, né? Tem que ter a Loura e a Morena, com toda certeza. E é um prazer enorme ter recebido esse convite da Iane para participar do Cine More. E a gente está aqui prestigiando ela, esperando ela chegar, com toda certeza. E é isso, gente. Vamos aproveitar a festa aqui ao máximo e ver todas essas pessoas bonitas e maravilhosas que estão aqui no evento hoje. Galera, estamos com o aniversariante da noite. Cinemô com ela, Iane Tomé. Muito obrigado pelo convite, Iane. Parabéns, né? Ô, meu amigo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz e vai ser lindo. Estou muito feliz em compartilhar com vocês e com o público. E hoje a gente vê vários apoiadores, vários influenciadores. É uma festa de influência só para convidados. E hoje ela preparou um tema especial. Por que cinema? Por que Cinemou? Porque eu vim do cinema, né? Sou atriz, diretor audiovisual. Também sou influenciadora. E o influenciador também é artista. Então hoje a gente quer falar sobre o artista. O evento é voltado para o artista. Seja influenciador, diretor, estilista, ator, apresentador. Todos nós que fazemos artes, né? Estamos aqui no Cinemô da Tomé. E como é que foi preparar todo esse evento? A gente vê que tem banda tocando, tem sorvete, tem picolé, tem pipoca, tem bebida. Menino, recebemos um kit babadeira. Literalmente ela barbarizou. E como é que é isso? A sua relação com as marcas. Que a gente vê que você tem uma relação não só de... Ah, foi uma vez e pronto. Não, você tem uma construção de marca com elas. Como é que é feito isso? Eu acho que é uma relação de fidelidade de ambos lados. De compromisso, né? A gente que trabalha com as marcas, com publicidade, a gente sabe a importância para elas. De ter um retorno, de ter uma seriedade. Assim como para a gente também. Então ao longo da nossa fidelidade com quem está com a gente, a gente tem construído uma história, uma família, né? E eu acho que as marcas que estão aqui hoje também são minha família. E falando, fiquei sabendo que vai ter entrega de Oscar. Como é que vai ser isso, mulher? Pelo amor de Deus. Vai ter entrega de Oscar, gente. Quem é que vão ser esses premiados? Estou muito animada aqui. E ainda tem mais um presquite para você, viu? Meu Deus. Não foi suficiente. Quando eu abri, gente, é sério. A gente já recebe uma coisinha ou outra, né? A menina, ela vê. Aí a gente... Rafael, atende agora. Menina, é uma caixa. E caixa e brinde. Vai para onde? E mais volta, não sei de onde. Picolé, não sei de onde. Menina, é um negócio babado. É o meu presente para você. Agora eu quero o seu para mim, viu? Vai ter aqui no Barbarizona TV. Então vem curtir com a gente agora. Cinemô, Daiane Tomé. Desce o mesmo, sucesso! Oh, senhor! E se eu ganho, não falo muito amor Uh! Hey! Hey! Mas sempre a gente não se torne Eu não casei contigo pra dormir de cor Nosso amor não é nós Eu tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo essa flor É duro E aí, tá ligadinho? Olha o que vai ter no final sorteio Agora vamos escutar o recadinho do nosso Ricardo Dione, a Daiane Prince Te convidando pra amanhã no Gatão Ceará Olá gente, sou Ricardo Dione Ficaram apenas doze Mas tá tudo Teremos também shows transformistas Teremos também a participação das deusas da luz E vai ser muito bom Serão oito vitrines É um espetáculo bem diferente Olha um desfile Que vai de repente acontecer em oito vitrines diferenciadas Então vai ser muito legal Convido a todos vocês A entrada Entrada popular Apenas dez reais E para o pessoal da terceira idade Estudantes Apenas cinco Venham Prestigiar mais este evento Fica ligadinho Que já já tem mais Barbarizou Aqui na TV Metrópole A editora dinâmica Há mais de vinte anos no mercado Oferece a você O melhor material didático e paradidático Disponível em todos os níveis Sua equipe pedagógica Competente e profissional Sempre buscando oferecer O melhor atendimento E o melhor produto Para a sua escola E para o seu município Nossa meta educacional Atende a todos os níveis escolares A coleção primeiros passos Desenvolvida para possibilitar Novos caminhos de aprendizagem Para a infância A produção textual Em todos os níveis De ensino fundamental Leva até você A capacidade de identificação Com o processo De conhecimento Na comunicação O nosso projeto dinâmico Direcionado para o Saeb Nas disciplinas de português E matemática Oferecemos para você A nossa gramática aplicada Aos conceitos da língua portuguesa Adequada à BNCC Na redação no Enem Da tese à intervenção É a resposta concreta Ao desafio de escrever bem E o nosso livro Afroindígena para o ensino médio Construindo valores Partido da frente Com a obrigatoriedade De inclusão De história e cultura Afro-brasileira e indígena Nos currículos Da educação básica Editora Dinâmica Nosso combustível É a educação Se você gosta de viajar Você precisa conhecer o Avoí No Avoí você encontra Os melhores preços O melhor suporte O melhor atendimento Para encontrar tudo O que você precisa Na sua viagem Então não se esquece Pensou em ir? Vem de Voí E lembrando, hein? Que todos os seguidores Do Barbarizou Têm desconto É só ler o QR Code Fala galera Aqui é Rafael Saldanha Do Barbarizou na TV Muito obrigado Pela preferência E pela audiência Sejam bem-vindos Bem-vindas E bem-vindes Porque a gente está Na quarta parada Da diversidade De Itatira É isso mesmo Organizada pela prefeitura E pela coordenadoria Da diversidade Organizada aí Pelo nosso amigo Zassales Hoje vai ter Tati Guel Nick Sol E DJ Black Tudo agora No Barbarizou na TV Meus amores Olha ela Quem está aqui A que vai abrir A quarta parada Da diversidade De Itatira Nick Sol Prazer Seja bem-vinda Ao Barbarizou na TV Eu que agradeço Pela presença de vocês Fico muito feliz De estar fazendo parte Da quarta parada É assim Uma gratidão imensa E não vou poder dizer Muito o que eu vou mostrar Mas o teu CTC vai filmar E vai estar aí Pra vocês verem E o que é que a Nick Sol Vai trazer de novidade Pra 2023 Tanto em Itatira Quanto pra Os projetos futuros Bom, você já falou Uma parte Que é um balé completo Que muito tempo Eu queria fazer isso E as outras novidades Vocês vão olhar Gente, eu não gosto De falar Mas eu venho trazendo Tipo um leque Uma coisa bem diferenciada Bem a cara de vocês E a minha cara também Que eu adoro tudo isso E falando nisso Já que a gente está Uma parada, né Nick Qual é o seu envolvimento Com o público LGBTQIA+. Bom, meu envolvimento Com eles Eu creio que é Tudo Tudo Porque tudo que eles gostam Eu gosto E eu valorizo tudo O que eles valorizam E assim O melhor de tudo aqui Igualdade pra todos É isso que eu busco E creio que todo mundo Busca isso E eles também Eu abraço demais Essa bandeira E não largo de jeito nenhum Apesar de muita gente dizer Ai, ela é cis Eu não sei o que Gente Eu abraço Independente disso São pessoas Têm os sentimentos E respeito todo mundo Todos E é isso A gente faz o que Vem no coração E eu faço tudo isso De coração E eu faço tudo isso Especialmente Pra todas as vezes Eles se irritem Só pra ver elas Descendo 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 Meus amores Estamos aqui na quarta parada Da diversidade de Itatira Estamos aqui com a Beatriz E a Célia A galera de Camusim Estão aqui representando o real E vocês tem um movimento Me fala um pouco Sobre esse movimento LGBTQIA+. Pronto, querida É com imensa satisfação Que pela quarta vez A gente está realmente Retornando a Itatira Pra prestesiar O convite Que os assales Faz a gente E eu Como a coordenadora Regional Do Crona Trans Que é o foro De negras e negros Trans do Brasil Estou aqui Reafirmando Que pessoas trans Têm direito no Brasil Sim E as pessoas As travestis E transsexuais O Brasil é o país Que mais mata E você Como pessoa trans O que é que é Uma quarta parada Da adversidade No interior do Ceará Pra nós Está sendo uma satisfação Muito grande Nós estarmos aqui A gente agradece Pelo convite Né E nós vamos Vim novamente Outras paradas Que tiveram aqui Então nós agradecemos Aqui a associação Daqui Né E agradecemos Pela A gentileza De nós Ter sido recebidos Tão bem Aqui É Itatira Né Então estamos aqui Quarta parada Da adversidade Vamos curtir mais Aqui em Itatira Ceará Música 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 Meus amores, olha quem tá aqui, diva do riso, Tabata Fitterman. E aí, tá escândalo, tá luxo, adoro. E aí, tá escândalo, como é que está sendo apresentar esse evento? Aí tá sendo muito grandioso pra mim, é um orgulho muito grande, porque há três anos atrás eu estuvei aqui em Itatira e após três anos eu estou aqui retornando na parada pela diversidade sexual, lutando não ao preconceito, sim ao respeito, à dignidade, porque nós LGBTs, nós queremos simplesmente respeito, entregabilidade, tudo isso, é isso. E eu vou ser preocupado aí pelos organizadores, tá quebrando tudo e o que a Tabata traz de novidade como artista pra 2023. Parabéns. A Tabata é militante LGBT, né, tá como sempre, muito amor, carinho e todo, né, todo em todo. E a Prefeitura de Itatira tá de parabéns e tá organizando, né, realizando esse evento, afirmando que os direitos humanos têm que ser respeitados, seja você homem, mulher, entre gay, homossexual, tudo, 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 LGBT também tem o seu direito, é isso, cara. Meus amores, estamos aqui com ela, com a Michele, que é a Secretária da Diversidade do Estado do Ceará. Michele, você tá aqui na 4ª Parada da Diversidade de Itatira, como é que é isso, você, nossa representante do Estado do Ceará e do Brasil, que é a primeira Secretaria do Brasil, como é que é hoje estar na Parada da Diversidade de Itatira? Então, o circuito das paradas começou ontem em Itapipoca. Aqui a gente vem pra reafirmar o compromisso de luta contra todo tipo de discriminação. A Secretaria da Diversidade, no qual eu estou sendo secretária agora, ela tem o prazer de lutar contra uma grande violência que mata as pessoas, que é LGBTfobia. Então, a gente tá fazendo uma parada que é a parada da paz, a parada da consciência, a parada da cidadania. Então, todos os artistas que estão aqui hoje também vêm aqui pra dizer não LGBTfobia, por um Ceará de paz, por um Ceará de amor, por um Ceará de felicidade. Nós da Secretaria temos trabalhado de noite para reconhecer a cidadania e os direitos humanos da população LGBTI+. Com a Secretaria de Juventude que tá aqui, com o meu secretário executivo da Diversidade, que é o Narciso, bem Narciso pra cá. Aqui ó, o Narciso era o coordenador da política, ele já é quase um filho de Itatilo, que ele vive aqui. Então, a gente se sente muito em casa, representando o nosso governo do estado, representando o estado do Ceará, pra dizer que a gente vai lutar contra a LGBTfobia. Nós temos hoje um estado que tá reconhecendo, nós fizemos a primeira secretaria nacional, o governo federal tem uma secretaria nacional, e hoje nós temos a secretaria estadual pra lutar e pra dizer que nós vamos lutar contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia. E queremos, Zá, você é maravilhoso, vem cá. Zá é nosso coordenador, né, aqui, nosso gerente, que fica, que tá sempre na luta. E a gente tem que fortalecer cada um e cada um que tá nesse estado, e que está dizendo não à LGBTfobia, que sim à vida, que sim ao respeito. Ninguém quer transformar ninguém em LGBT, não. A gente só quer dizer que a gente existe. Então, viva a vida, viva a diversidade, viva a população LGBT+. E viva todos e todos. Viva todos e todos. Eu vou ter uma exerce. Eu vou ter uma exerce. Minha gente, realmente, ela disse que vinha de Rosinha pra Parada da Diversidade de Itatira. Tati Gó, seja bem-vinda, barbarizou mais uma vez. E como é que é isso? Hoje, tá na festa da galera, das vistas, das queiras, das queiras, das queiras, das travestis. Ela, Tati Gó, ser um ícone. E você, como a mulher, ser a representatividade pra gente. Ai, que tudo. Gostei. Eu também sou metade gay, né, gente? Vocês sabem que eu sou babado. Eu tô feliz de estar aqui. Vocês vão poder participar da pessoa do planeta pra representar gay. Eu represento, vocês também me apresenta com a mãe. É que tem essa troca que leva as intimidades. É isso aí. Parada da Diversidade, mais respeito, menos preconceito. É isso aí, Tati Gó. Parada da Diversidade, Itatira, 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 Itatira. E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? Então, agora, vamos curtir o sorteio. O sorteio agora é do nosso Instagram, arroba BarbarizonaTV. Vai lá, corre, arroba BarbarizonaTV. E vem curtir, vem participar. E eu te aguardo no próximo final de semana aqui no BarbarizonaTV. E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? E aí, meus amores, gostaram do evento de hoje? A CIDADE NO BRASIL